Se você tem um canal no YouTube de FPS entre 5.200 mil inscritos, nesse vídeo eu tenho uma oportunidade muito foda pra você. Tá chegando aí o WB Game for Fun, que é nada mais nada menos do que uma grande show match entre youtubers. Vai ser o time Patife contra o time Zigueira, sim, uma lenda do FPS e o Zigueira. Opa, descei do ar, hein, descei do ar, Zig. E nós teremos um time de youtubers, sim, e quem são esses youtubers? subscribers, você, você que tem um canal, você que produz conteúdo, parece sua internet maravilhosa, você que joga Titanfall e Battlefield 1, tem um link aí no topo da descrição, que é a ficha de inscrição. Como funciona? É muito simples, você vai gravar um gameplay do Battlefield e do Titanfall, tá, um dos dois, aí você escolhe, um dos dois, não sei como é que você vai fazer, e aí você vai enviar esse vídeo com o link aí no topo da descrição, com o conteúdo pessoal a assistir a WB Games for Fun, e cara, a gente vai, juntos, curtir um campeonato muito louco. Eu vou apadrinhar o time, o Zigue vai apadrinhar outro time, e a gente vai com vocês, fazendo uma transmissão ao vivo, lá no estúdio da Rockets, naquela lan house muito louca que tem da Rockets, que tem um bot de computador, com as pessoas zocas, com as pessoas brincas, com as pessoas com as coisas, então, enfim, você vai poder ir lá e jogar com a gente nesse campeonato muito louco. A oportunidade é muito louca, não só pra gente se divertir, pra gente se conhecer, pra gente ter uma experiência muito foda jogando esses jogos que são muito bons, que é o Battlefield, que é o Titanfall, juntos, mas também é uma oportunidade muito bacana pra gente, pra você que tem um pequeno canal, né, a meta é essa, é alcançar pequenos canais, pessoas que estão começando, pessoas que trazem um bom conteúdo de FPS, pra que vocês possam ter um pouco de contato comigo, com o Zigue, pra tirar, às vezes, alguma dúvida que você tenha, e além dessa partida que vai ser muito louca, vai ter uma baita de uma visibilidade, vai ter o seu nome lá, vamos supor que você jogue bem, vai ter seu nome, se você jogue mal, vai ter seu nome, então, assim, é uma maneira muito bacana de expor o seu trabalho e também de ter essa convivência, cara, porque você tem dois lados, duas pessoas que são bem representativas do YouTube, né, vou dar essa parte, mas a gente é bem representativo no YouTube, às vezes a gente tem muita coisa pra compartilhar e às vezes esse é o caminho mais bacana. Vai ser um evento muito legal, vai ter a narração do Retalho e do Meligene, e o Rafa da WB também vai estar lá para organizar e se divertir junto com a gente. Vai ser um evento muito foda, é uma oportunidade muito boa, então se você tem de 5 mil a 200 mil inscritos, e você produz conteúdo aí pra internet, né, de FPS e tal, grave um vídeo de um desses dois jogos, convidando o pessoal pra WB e se inscreva. As instruções pra você fazer esse vídeo direitinho vão estar no link aí no topo da descrição, juntamente com a ficha de inscrição, beleza? É de graça! Então qualquer um que tiver um canal aí pode participar, e eu acho que é uma oportunidade muito bacana mesmo, beleza? Eu quero muito conhecer vocês, e esse vídeo aqui vai vir assim, que dá esse recadinho muito bom, e eu espero que vocês estejam muito felizes, eu tô muito feliz, eu quero muito participar, eu sei que vocês vão dar uma parada assim, então eu tô muito feliz em saber que a gente vai ter essa oportunidade. Hoje é dia 29 do 11, e esse é o primeiro, acho que é o único vídeo que eu vou gravar necessariamente, né, o único vlog, então eu queria aproveitar a oportunidade de também deixar aqui os meus sentimentos a todos os familiares desenvolvendo o acidente do voo da Chapecoense, não só os jogadores, também os jornalistas, dirigentes, convidados e tripulação. Foi uma coisa muito triste, e estamos todos sofrendo muito com essa história toda. Hoje é um dia muito triste pro Brasil, enfim, só queria deixar aqui os meus sentimentos, tá bom? É isso pessoal, muito obrigado por terem assistido, espero vocês na próxima, e eu espero vocês no campeonato da WB. E compartilhem com seus amigos que tem canal no YouTube, eu acho isso de maneira. É nóis, um beijo, tchau, fui.